Crianças menores, isso é só uma brincadeira, mas não é recomendado para menores de 8. Nossa, que estranho! Eu tive um sonho, depois de um sonho, depois de um sonho! Mas tudo isso foi um sonho, eu tô em casa, tudo bem. Ufa! Pra acalmar de verdade, só um banho quente ainda na banheira. Agora que eu já dormi bem, eu vou ficar com a mesma roupa, porque eu vou dormir, né? Agora sim eu posso dormir! Ai, ai! Ele ainda não sabe o que está por vir. Quem tá me filmando? Ufa! Tem fiatinho! Que cara é essa? Deixa eu ver qual ficou! Mas, Enzo, eu ainda tô filmando, vai ficar na falha de gravação, pra cara. Deixa eu ver qual... Deixa eu ver qual ficou, sério. Mas eu tô me filmando ainda! Olha! Ah, vou fazer a mesma roupa mesmo, porque senão, eu vou ficar sem dança! Ufa! Deixa eu ver qual ficou! Para, Enzo! Vamos! Deixa eu só ver qual ficou! Eu vou ficar com a mesma roupa mesmo, porque aí eu não preciso tomar banho. Enzo, dá para fazer... Ah, mas isso vai ser graça! Olha, escuta! Olha! O que é isso, cara? O que é isso, cara? O que é isso, cara?